Na tarde da última quarta-feira, 16 de agosto, o Escritório Regional do SEBRAE de Porto Nacional promoveu um café empreendedor, que foi realizado com o intuito de aproximar jornalistas e influenciadores digitais da essência e das atividades do SEBRAE. Com o objetivo de oferecer um olhar mais aprofundado sobre o papel do SEBRAE no cenário empresarial e econômico, o encontro reuniu diversas personalidades influentes nas plataformas digitais. Boa tarde, Rodrigo. Então, hoje nós fizemos um café empreendedor com jornalistas e influências de Porto Nacional, porque nós consideramos pessoas que vêm atrair também mais empreendedores, mais pessoas para entender o que é o SEBRAE. Então, por vezes, nós precisamos de reforço para uma divulgação do trabalho e da atuação do SEBRAE. E hoje esse convite foi para vocês para conhecer um pouco do nosso trabalho, apresentar os nossos projetos e também como o SEBRAE pode estar contribuindo com vocês, influências, jornalistas que também são empreendedores. Então, hoje aqui nós explanamos um pouco da atuação da Regional Portal do Jalapão, os projetos que nós atuamos, os municípios que nós atuamos, e como também vocês podem estar contribuindo com as nossas ações. A presença marcante de jornalistas e influenciadores digitais trouxe uma dinâmica única para o evento, proporcionando uma troca rica de ideias e experiências.